Pela paixão ao esporte, vale até ficar longe da família. Carolina tem 19 anos e se mudou de Cubatão para Bauru no começo deste ano para fazer parte da equipe de judô do SESI na categoria sub-21 até 48 quilos. Ela foi convidada depois de conseguir em 2014 o terceiro lugar numa seletiva e conquistar vaga para o circuito europeu que será disputado em junho. Por aqui, ela recebe bolsa para se manter, mas o treinamento é puxado. Por dia, nossos treinos são das nove até dez e meia, tem no técnico, a tarde a gente tem treino de randore, que é a luta, né? São mais duas horas de treino, tem treino de academia, então a maior parte do dia a gente passa aqui dentro do SESI treinando e a dedicação tem que ser total, né? Porque senão a gente não chega em lugar nenhum. O treinamento intenso antecede o calendário de competições oficiais, que será aberto em março. Uma das competições será a Copa São Paulo. Há treino previsto, inclusive, para o domingo de carnaval. Quem se ataca, Bia? Não está parada, não! O professor Marinho Esteves, bicampeão mundial de judô, cuida de perto do desempenho desses jovens. Nós estamos fazendo uma preparação, uma base, né? Uma base de treinamento físico, técnico, tático, da luta propriamente dita, que é para que eles suportem todo o período de competições que vêm pela frente, né? Janeiro, fevereiro e março, onde a gente prepara os atletas, porque a partir de março começam as competições importantes. A equipe de judô do SESI foi formada no início de 2010. Tanto o trabalho já dá frutos. Hoje, cinco anos depois, 90% dos judocas já têm pelo menos uma medalha de nível estadual. Apesar de jovens, os judocas já atingiram um alto nível de preparação. A equipe é formada por 42 atletas entre 15 e 23 anos. 17 deles estão nas seleções brasileiras sub-18 e sub-20. O grupo também tem medalhistas no circuito mundial, no campeonato brasileiro e nos jogos pan-americanos. São esses bons resultados que atraem talentos de várias cidades. Renan veio de São José do Rio Preto. O judoca pratica a modalidade desde os nove anos por incentivo dos pais. Em Bauru, faz parte da equipe há um ano e meio. Os treinos agora no começo do ano são bem intensos, duas vezes por dia. E muita resistência para voltar ao ritmo como estava no passado e atingir os objetivos. Saí de casa para isso e estou em busca do meu sonho. Qual é o seu sonho? Chegar nas Olimpíadas. Outro destaque tem apenas 17 anos. A Ellen é campeã sul-americana e bicampeã pan-americana em sua categoria. O SESI é uma estrutura e não é só isso, porque a equipe toda é quase uma família. A gente passa mais tempo com eles do que em casa. E é tipo diferente, é uma equipe diferenciada. Se depender da estrutura, os resultados dessa turma serão ainda melhores. Há cerca de um mês, os judocas ganharam um novo local para treinamento, com dois tatames de piso sintético importado e sistema de amortecimento. E instalações que são compatíveis com as de campeonatos mundiais e que tem tudo para se transformar numa fábrica de campeões olímpicos. A gente só tem uma equipe de rendimento com tantos resultados aqui em Bauru, graças ao apoio irrestrito do SESI. Viagem, transporte para competição, hotel, alimentação e viagem, taxa de participação. Eles recebem uma bolsa, uma ajuda de custo para se manter na cidade. Então, essa estrutura, esse aparato todo aí, que nos dá tranquilidade para desenvolver o melhor trabalho possível dentro do tatame.